Fala corredores, tudo bem? Tá chegando a hora de correr a ASIC's Golden Run São Paulo, próximo dia 21 de maio. Esse que é, sem dúvida, um dos percursos mais rápidos do Brasil de corrida. Seja dos 10K ou dos 21K. É isso aí, meus amigos. E como sempre, como eu vou correr essa prova, você fica sabendo de todas as informações do percurso, dicas e tudo sobre a prova aqui no nosso canal. A partir desse vídeo aqui pra vocês, né? Aliás, se inscreve aqui no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, com informações sempre em primeira mão. Dica do percurso e tudo o que você precisa saber das provas. de poder continuar fazendo isso aqui, certo? Vamos então às informações da etapa São Paulo da ASIC's Golden Run 2023. Primeira coisa. A exemplo do ano passado, a arena será montada novamente no Parque do Povo, na Avenida Henrique Chama, no número 420, no bairro de Pinheiros. Tá aparecendo aqui direitinho o endereço. Tira a print, anota, mas também já tá no regulamento da prova, tá no site, porque é pra lá que você tem que se dirigir. No domingo da prova, no dia 21, hein? Esse é o endereço. Prova também que esse ano mantém o mesmo percurso do ano passado. Na Marginal Pinheiros, percurso plano, rápido, pra sem dúvida você bater os seus tempos. Mas, no final do vídeo, eu mostro um pouco mais sobre o percurso. Vamos primeiro sobre as informações pré-prova. Primeira coisa. Entrega de kit. Também como no ano passado, uma semana de entrega de kit pra ficar tranquilo e fácil pra todo mundo retirar o seu kit. Atenção, a entrega de kit será na loja da ASICS, no Morumbi Shopping, tá aparecendo aqui embaixo o endereço. Uma semana de entrega de kit. Do dia 14 de maio até a véspera da prova, no dia 20, nesses horários aqui também. Dá só uma olhada, se programe, pra poder pegar o kit sem problemas. E pra retirar o kit, precisa do documento original com foto, qualquer um deles válido nacional, e o comprovante de inscrição. Isso se você for o próprio atleta. No caso de terceiros retirarem o kit, precisa do documento original com foto do terceiro, pra mostrar lá na hora, e a cópia do documento com foto do atleta, além do comprovante de inscrição também. Vai ter expo? Não, não vai ter expo, e a entrega de kit será como no ano passado, na loja da ASICS, do Morumbi Shopping. Mas, também como exemplo do ano passado, a loja vai estar com 20% de desconto, meus amigos. O ano passado, o pessoal fez a festa na loja, então prepara o seu cartão aí, e ó, você não vai sair de lá com a mão vazia, com toda certeza, porque 20% de desconto é muito desconto, hein? Outra dúvida que sempre aparece, vai ter guarda-volume na prova? Com toda certeza, guarda-volume tá confirmado também, assim como toda a estrutura da prova que a gente já tá acostumado a ver, né? E como chegar pras largadas? Sim, porque são duas provas, o 21K e o 10K, lá no Parque do Povo. De metrô, estações Cidade Jardim ou estação Vila Olímpia. Se você vai de carro, chegue cedo, né? Pra evitar a confusão, de você perder as largadas. Tem vários estacionamentos abertos ali na região do Parque do Povo, chegue com antecedência pra não ter nenhum atropelo. E se você vai de carro de aplicativo também, não deixe pra pedir seu carro na última hora e coloque ali o endereço também do Parque do Povo, mas vai acompanhando, vê se ele não tá ali com congestionamento pra não perder a largada. O ideal é, se você for de carro ou de aplicativo, aquela calona solidária pra ir mais gente e menos veículos pra prova, ou, claro, de metrô. Atenção então para as largadas das provas. Sim, são largadas diferentes, hein? Largada do 21K, primeira onda, pelotão PCD, às 5h50 da manhã. Largada da segunda onda, pelotão Elite Feminino, às 5h57. E a terceira e última onda, a Elite Masculina e os demais pelotões, A, B, C, D, E e F, às 6h da manhã. Não se atrase, hein? Chegue cedo pra se posicionar os pelotões direitinho. Quando você fez a sua inscrição, você colocou lá qual tempo você ia fazer, pra você saber qual o pelotão. E na hora de retirar o kit, você também vai saber ali qual o pelotão certinho que você tem que entrar, tá bom? Já pra galera do 10K, as largadas começam às 6h35, com a primeira onda também, na galera do PCD. A segunda onda, pra Elite Feminina, às 6h40 da manhã. E a terceira e última onda, Elite Masculina, pelotões A, B, C, D, E e F, às 6h45 da manhã. Mesma coisa, não se atrase e não confunda as largadas. Primeiro, larga os 21K, depois larga os 10K. Pra não tumultuar, hein? Confira direitinho no site da prova. Tô falando com vocês aqui, pra não ter problema. Combinado? Tempo limite da prova, 3h pra concluir a meia maratona. Dá tranquilo. Vai ter pacer na prova? Sim, meus amigos. Pra você que gosta daquele impulso, daquele empurrãozinho a mais, como sempre, vai ter pacer na prova sim, pra você poder garantir aquele ritmo bacana e bater o seu RP. Por falar em RP, vai ter medalha top 100? Sim, vai ter medalha top 100 também. Os 100 primeiros atletas com tempo líquido masculino e feminino vão garantir, então, a vaga no top 100 da Asks Golden Run São Paulo. Vamos agora pensar em montar a nossa estratégia de prova? Hidratação, tudo direitinho? Primeiro, prova de 10K. Hidratação. Anota aí, hein? Água. No KM3, no KM6 e no KM8.4, ou seja, praticamente aí de 3 em 3 quilômetros tem água. E no KM6,5 tem aquela música pra dar uma motivada na galera. Já na prova de 21K, temos bastante água e um monte de coisa. Vamos primeiro falar sobre a água? Água também, praticamente de 3 em 3 quilômetros, hein? Água no KM3, no KM6, no KM9, no KM12, no KM15,5, no KM17,5 e no KM20, pra dar aquele susto, pra dar o sprint final. Música, no KM6,5, pra dar aquela animada na galera. No KM11,5, a prova vai te dar gel de carboidrato. É, meus amigos. Mas, o que a gente faz? Como bom corredor, né? A gente sempre leva o nosso e o uso da prova como reserva. Então, passa, pega e coloca no bolso. Então, no KM11,5, tem gel oferecido pela prova. No KM15, vai ter um aspersor de água, caso faça calor, pra dar aquela refrescada na galera. No KM15,5, vai ter um ponto de recovery, pra dar aquele último gás, pra galera poder completar a prova pra quem precisar. E no KM17,5, um posto de ajuda, a gente espera que ninguém precise. Anotou? Montou sua estratégia? Então, tá tudo aí. Vamos falar, então, dos percursos das provas? Que é, todo mundo tá querendo saber, né? Pra quem correu o ano passado, o percurso é o mesmo. Plano, rápido e na sua totalidade, passando pela Marginal Pinheiros. Então, todo mundo já sabe, né? Que é percurso pra, ó, acelerar e dar o seu melhor em busca do ouro, né? Vamos fazer o seguinte? Vamos mostrar, então, um mapinha aí, dos dois percursos das provas, pra quem não conhece os percursos ainda. Percurso de 10K. Dá só uma olhada aí. Largada na altura do Parque do Povo. Vai seguir em linha reta até a altura da ponte Eusébio Matoso. Vai passar um pouquinho da ponte. Fazer o primeiro retorno. Próximo ao KM2 da prova. E vai voltar no percurso, só que do lado oposto. E vai seguir até a altura do KM, mais ou menos, ali no 7,5. Vai fazer o segundo e último retorno. E voltar do lado oposto do percurso para o Parque do Povo, chegando no mesmo local da largada. Viu, hein? Então, ó, são duas retas o percurso de 10K. Vai, faz o retorno, segue, faz o retorno e volta. A mesma coisa é no percurso de 21K, só que bem maior, né? Dá só uma olhada aí. E a mesma coisa para iniciar o percurso de 21K. Larga na altura do Parque do Povo. Segue em linha reta até mais ou menos a altura da ponte Eusébio Matoso. Passa um pouquinho da ponte. Faz o primeiro retorno próximo ao KM2 da prova. Volta pelo mesmo percurso do lado oposto. E segue até o KM13. Até a altura da ponte Transamérica. Vai fazer o segundo e último retorno. E vai voltar... Do lado oposto do percurso para o Parque do Povo, chegando no mesmo local de largada. Viram só? Planos e rápidos, como eu disse para vocês. Então, ó, monta sua estratégia. É percurso para fazer aí a sua melhor performance, com toda certeza. O ano passado foi um clima super agradável. Então, não vai fazer calor. Acredito eu que não vai fazer calor. Nós estamos em maio já, né? Então, vai tudo contribuir para você, sem dúvida alguma, como buscar o seu melhor na prova. E você? Qual das duas provas vai correr? Os 21K ou os 10K? Eu estarei esse ano correndo a prova de 10K. Sim, meus amigos. Para poder fazer um pouco diferente. E aí, eu terei a cobertura das duas provas no nosso canal. Se você quiser conhecer um pouco mais do percurso, ver como é que foi a prova do ano passado, na descrição aqui eu vou deixar o link do vídeo que nós fizemos na etapa de 2022, onde eu corri a meia maratona. Você vai ver, como eu não estou falando nada de diferente aqui, né? É um percurso plano, rápido, para você poder correr e mandar super bem. E aí? O que você achou do percurso? Gostou? E do vídeo das informações? Gostou? Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Então, compartilhe nos grupos do WhatsApp, grupos de assessoria. Tem muita gente que vai estrear nessa prova esse ano, que vai correr pela primeira vez os 21K ou os 10K. Para quem vem de fora de São Paulo, assista, estude e também confira o regulamento da prova sempre, que é muito importante. Tudo que eu falei aqui está no regulamento da prova, para você não ter nenhuma dúvida. Dá aquela moral para a gente, se inscreva no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa a quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa a quilometragem tudo junto. Está treinando para correr a Golden? Posta uma foto correndo, bota a nossa hashtag para a gente dar aquele joinha bacana, aquela incentivada nos seus treinos. Nos vemos na largada, na entrega de kit, nos treinos em São Paulo, que eu vou chegar um pouco antes. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!